E aí, tudo bem? Oi, vamos ver esse caso aí. Pode levantar. É, pelo jeito, ele não está morto há muito tempo. Não há o que fazer. Eu prefiro deixarte partir que ser teu prisioneiro. E não vá por aí dizendo ser a dona de meus sentimentos. Não, não vá presumindo que me has roubado o coração e não me queda nada mais. Não, não vá presumindo que me has roubado o coração. Não, não vá presumindo que me has roubado o coração. Não, não vá presumindo que me has roubado o coração. Não, não vá presumindo que me has roubado o coração. Não, não vá presumindo que me has roubado o coração. Legenda Adriana Zanotto